É o Rio Bonito, é o que eu preciso, Rio Bonito é feliz, é o paraíso, Rio Bonito, não fica triste, trai a coberta de flor, sempre resiste. Pra que a boca veja o mundo, correndo, triturando e acenando com a mão, animando bem o pisar, que os homens estão loucos, a moça salvar, quando chego na roda de samba, só pode ser Deus quem fez, cinturinha de frio, mariquinha não chega a seus pés, de onde ela é? É o Rio Bonito, é o que eu preciso, Rio Bonito é feliz, é o paraíso, Rio Bonito é feliz, é o paraíso, Rio Bonito é feliz, não fica triste, trai a coberta de flor, sempre resiste.